Música de Abertura Fala galera, aqui quem falta com vocês é o LpG E se liga só galera, começando o nosso vídeo de Battlegrounds Mobile Meu amiguinho, como que vocês já viram aí, eu já matei dois né Porque se não né meu filho, se não o vídeo fica muito longo galera Matei dois patinhos nessa shit, só que não vou ir por aqui não Isso não vai dar ruim Nossa galera, você tinha que ver os cara muito vesgo mano, nossa Eu nunca vi os cara tão vesgo nesse jogo como nessa partida galera O cara tava de 12, eu matei o cara na porrada ainda mano, nossa o cara é muito vesgo Vocês não tem noção mano, eu matei o cara na porrada e o cara tava com uma 12 O cara tava na minha frente e não tava conseguindo atirar em mim Aí eu fiquei pulando e dando porrada eu matei o cara assim Nossa, o cara é muito noob Deixa eu ver essa mira que eu tô aqui Esses lutes que eu peguei aqui é tudo dos caras que eu matei Matei o cara na porrada, aí eu peguei a 12 dele Aí o cara rushou em mim, eu tava dentro de uma casinha Aí eu peguei e matei o cara na 12 A 12 é muito ao pena esse jogo, se o cara sobe a jogar Esse aqui é um cara ali, ele é muito forte Vamos ver aonde que vai ter o próximo gás Eu tive que gravar outra partida galera, porque a outra partida eu morri atropelado E o vídeo ficou curto, ficou uns 6 minutos só Aquele dia que eu atropelei um cara não aconteceu nada né A gente tem movimentação por aqui O cara matou o cara atropelado ali ó E é mais fácil matar atropelado Só aquele dia lá que eu atropelei um cara, mas tava muito lagado E o cara não morreu Eu não matei o cara atropelado Muito bizarro Que a save vai fechar aqui do lado né, vamos correr pra cá já Eu particularmente não gosto da M16 não mano Não gosto dela Esse tiro dela é tipo em Burst Fire né Esse tiro em rajada eu não gosto Porque se você errar um tiro da rajada é caótico já Meio caótico, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Tem que vir rapidamente galera, porque se não imagina Eu vou lutear aqui e o cara me mata O que que é isso aqui? Faz lá ficar longe né Porque senão o vídeo vai ficar muito curto galera Eu não ia achar interessante isso aqui O vídeo vai ficar curtão mano Entendeu? Mas o vídeo vai ficar bom galera Eu tinha feito uma kill ao longo alcance mano Muito louco com uma Scar Pena que o cara me matou Tá tendo tiro aqui né Tá tendo tiro aqui né Tá tendo tiro teio mano Aquele negócio lá no fundo é um player lá naquela árvore Eu espero que não Corre pra safe Mano os caras estão atirando acho que Nessas casas aqui galera Eu acho Tem uma moto ali eu vou pegar não né Cara eu espero que tem um cara que tá matando as pessoas aí atropelada né Prestar atenção mano Caraca galera A partida lá eu tinha matado quatro caras E tava no início ainda mano Aquela partida ia matar um sete mano Meu recorde eu fui matar oito já numa partida Corre pra cá né mano Você não já viu né Vou lutear aquela casinha ali pra ver Deixa eu só pular ali pra ver se tem algum cara ali Tem um item ali mas beleza Caraca um trouxa morreu aqui né Tá que tem outra arma aqui pra pegar Whatever Só tô mostrando aqui vem um cara e me dá logo Me dá logo um teco galera De besteira mano A partida ia ficar muito louca hein galera Pena que o cara me matou E não e o pior é o seguinte Eu nem ouvi o barulho do carro vindo mano Isso que foi pior Não escutei nada Sabe o que é nada Sabe o cara vim com o carro e você não escutar Quando apareceu no mapa já tava em cima de mim mano E eu tava no campo aberto Não tenho nem como correr Tá ficar aqui porque tem uma casa Tem uma casinha aqui Pode ter player aqui Será que aquele colete ali é um level 2 Será que aquele colete ali é um level 2 Ah se bem que eu tô com um colete Level 2 já Whatever Ai 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 vai ser fogo hein mano Não tô nem com uma mira 2x Tá fogo mano essa partida aqui vai ser pique hein E o tiro comendo Eu acho que o tiro tá vindo Acho que lá da direita Olha lá, outro cara matou com o carro É o mesmo cara que tá matando geral, galera O cara só tá matando... Ah, eu fui mais ou menos por aqui que eu morri na outra partida O cara veio aqui e me atropelou Pior que, mano, tinha dois kits médicos Tinha, acho que umas dez ligaduras Tava bom o loot, mano Pena que o Marginal veio e... Tá até um pouco o volume aqui Outro cara atropelou Mano, o cara deve estar passando a força geral Ficar esperto pra ver onde que tá esse cara, né, galera Eu não gosto de fazer vídeo muito curto de Battlegrounds Porque senão fica fogo Aí é meio pica, né Vai, guys, fecha aí, guys Fecha aí, pô É igual eu falei, galera Quando você grava e você joga o jogo Você tem que entender uma coisa É duas coisas ao mesmo tempo Ou seja, exige mais do celular, pô Exige muito mais, pô Por isso que fica lagando a gravação E fora que o programa de gravador O gravador Ele não é dos melhores, pô Os caras gravam porque os caras... Olha o tiro ali, ó Os caras jogam no PC, galera Tem cara que joga no PC, mano Mano, pra você gravar o óleo da partida Você tem que fazer um negócio Várias coisas doidas, mano Tem que fazer root no celular Entendeu? E isso se funcionar, né Também Esse negócio Os caras gravam mais no... Tipo no... No tablet, né, mano Aí no tablet é mais fácil Pro cara espelhar a tela Na TV, entendeu? O tablet é outros 500, pô No tablet você nem precisa fazer força, galera Praticamente Pra você espelhar No celular é mais chatinho Fora que no celular A bateria que você gasta é absurda, né? Porque você vai jogar e você vai espelhar Vai gastar uma bateria da preula Esperar um pouquinho aqui Subir um pouco para cima Aquele cara que a gente viu lá Provavelmente ele vai nos matar, hein, galera Talvez, hein Pode ser Não é muito difícil ele nos matar, não Aquele cara lá, não Se o cara estiver ali, ó Atrás da pedra já nos matou Vamos dar um cover ali na próxima pedra Se não me engano, acho que eu vi um cara ali Tem que correr assim, galera Senão aparece no mapa Deve ter um cara ali naquela casa Holy shit E se a gente ficar E se a gente for no Zé Moitinha Será que a gente consegue Passar? Sem no Zé Moitinha? Eu não sei porquê Toda vez que você Eu fico dentro do jogo Os caras começam a atirar em mim Seis vivos, hein, galera Seis vivos A outra página que eu falei pra vocês Que eu morri Eu fiquei em Posição 28 Olha o cara ali, mano Deixa, deixa, deixa Deixa o cara ali Por que que eu não atirei M4 Ou é M16 Essa arma aqui É um lixo, galera Eu odeio essa arma Porque é Burst Fire, mano Igual eu já falei no vídeo já Eu acho um lixo Por causa disso Se você erra um tiro na rajada Já era, mano É um saco pra você matar o cara Aí às vezes o cara tá com AKM Na verdade eu poderia ter Ruchado de 12 E matado o cara, né Mas agora já era Por isso que eu falo Que é fogo, mano Por isso que eu não gosto Se eu tivesse com a AKM Eu tinha atirado nele Tava com o M4 Nem me arrisquei O carro lá, hein Então, galera A questão é o seguinte Se você atirar E aparece só a localização no mapa Os caras vêm E te atropelar Esse é o problema Nossa, realmente A grama é efetiva ainda, hein Ó o carro ali, ó O carro ali, ó Nossa, será que tem dois carros? Vamos aumentar até o volume aqui Caramba, galera Será que tem dois carros, mano? Hum, se a gente morrer agora, mano Era mais fácil Pelo menos ter matado aquele cara, né Pelo menos era uma kill, né O cara se agachando ali, ó Vocês viram, galera? O cara ali Vocês viram? Cadê o cara, galera? O cara que tava agachado, mano? Nossa, galera Atirei só bater Tá vendo a AKM, ó Falei que é fogo, galera Não falei que é fogo, mano? Falei pra vocês, mano Eu atirei no cara E pego na pedra Tá vendo? Tá vendo como é que é? Falei pra vocês que eu odeio A M4 Ou é a M16 Essa arma aqui Então é isso, hein, galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Valeu E... Falou O cara tinha capa 3 ainda, hein, galera Isso é louco, mano O cara tinha capa 3 ainda, hein, galera Tchau